é bom pessoal fazer mais um vídeo hoje eu tô com a samurai ed burton mod então a m92 da w ela é a samurai ed estendida ela é estendida por causa do compensador aqui né essa parte aqui a mais é o magazine dela aqui também é estendido capacidade para pouco mais de 30 bolinhas coloca o gás aqui embaixo colocar aqui ó então é uma ela tem as marcações do stars samurai ed aqui do outro lado o cabo dela aqui é preto ela tem o blowback né para aberta quando tá sem bolinha olha que show de bola é ela impõe bastante respeito né o tamanho dela ela pesa cerca de 1 kg 100 kg 200 tem aí cerca de de 330 340 fps é tem a versão dela é com cabo marrom né a mesma coisa porém com cabo marrom é show de bola pistola aqui essas duas aqui encomenda né de um de dois clientes aí distintos já estão vendidas mas chegou aqui na minha mão tô fazendo vídeo aí para demonstrar para vocês beleza valeu até a próxima